Bem-vindos ao DOC TVE, um espaço para exibição de produções independentes que contam histórias da nossa cidade. Hoje a gente acompanha o último episódio do DOC Bandas, dirigido pelo Fábio Ferrari e pelo Sérgio Santos e produzido através do programa Estímulo à Cultura de Jundiaí. E encerrando o documentário, hoje tem Trio em Trânsito. O meu interesse para o violão começou quando eu comecei a ouvir Gilberto Gil em 70 anos, em 79, foi uma coisa assim que me... essa canção No One Will No Cry, que é uma versão da música do Bob Marley, me transportou assim de uma maneira muito... foi assim uma levitação que eu tive quando eu ouvi pela primeira vez essa canção. Então, foi muito por... foi totalmente por conta dos meus pais. Com cinco anos eles me colocaram na Escola de Música de Jundiaí para fazer a iniciação musical. Aí começou a fazer a iniciação com a Tia Josete e dali pra frente só aumentou essa paixão. Eu me lembro na cozinha da minha mãe ali, ela cozinhando, fazendo uma comidinha, ela tinha um radinho de... verde assim em cima do armário. E aí tocou essa canção e eu parei e fiquei no meio da cozinha assim... pirado com aquela música do Gil, aquela coisa. Então foi ali que eu me interessei pela música popular brasileira. Eu tinha então dez anos de idade, eu já tinha aprendido, começado a me envolver com violão aos sete anos, em igrejas e comunidades que eu frequentava e tal. Que meu pai sempre quis ser músico, a vida inteira dele ele quis ser músico, ele nunca pôde ser. Então ele meio que falou, pô se eu não pude eu vou dar essa oportunidade pro meu filho. Minha irmã foi aprender a tocar violão com o senhor Davi Barcelos, pai do Davi Barcelos da banda Transporte. O senhor Davi, eu fiz aula com ele por algum tempo, eu me lembro que em poucos meses assim, coisa de dois meses. E eu não gostei de estudar, de ter que aprender toda aquela técnica lá e ele era um professor ótimo, exigente e tal. Mas eu não gostava de ter aquela obrigação de ter que fazer todas aquelas técnicas e ter que colocar o dedo certo no violão. Então, já de criança sempre gostei de tocar nas panelas, segundo minha mãe. E na escola, interesse de instrumento, fanfarra e tal, né? Mas quando eu me envolvi com igreja, com comunidade, aí tinha os grupos de jovens ali, tinha as canções que se tocavam ou na missa ou na própria comunidade. E onde eu aprendi bastante coisa de violão. Depois disso eu passei pro meu lado profano, que foi começar a sair com a turma. De músicos da cidade, de turminha de 17 anos, de 15, 17 e tal. E encontrando as pessoas pelo caminho aí, pelos bares e comecei a aprender novas técnicas de violão e tal. Então eu me considero de violão um autodidata. Daí, com 10 anos, eu procurei um professor local aqui de Jundiaí. Minha mãe me levou, Cassiano Simões, grande brother e professor Zasso. Eu fiquei acho que uns 6, 7 anos com ele. Comecei a estudar trompete. E dali eu estudei mesmo que eu peguei firme, né? Lá na escola de música mesmo. Comecei a tocar na orquestra sinfônica, que até então era juvenil, depois passou a ser orquestra jovem. Norte-americano, funk, soul, blues, e o samba, e tudo que tem na música brasileira. Eu descobri mais a música brasileira, quando eu tinha uns 10 anos, que eu comecei a aprender a tocar bateria, com a influência do meu pai. Ele ouvia samba, Roberto Carlos, enfim, tudo. Gilberto Gil, foi ele que me deu o primeiro CD do Gilberto Gil, o disco do Gilberto Gil, o Luar, né? O Gariba, o Paulinho Silva, que é compositor junto comigo, a gente compôs várias canções, entre elas uma que fez parte do DVD do Trio em Transe, que é... Maré de lua cheia, aranha desce a teia, no canto do meu bangalô. Eu tava zanzando na areia, pufando a maré cheia, a água em grosso. Reparte a água, rebate o vento, o tempo rebate na gente, a gente retratar o desejo de realizar esse sonho, saborear o beijo. Foi feita bem depois desse tempo de começar a andar com essas pessoas, mas o Paulinho é uma pessoa muito importante na minha vida de compositor. Telminha Costa, o Venâncio, né? Venâncio, que é um... Venâncio Furtado, ele já faleceu, mas era um compositor que... Ele era um compositor que nós admirávamos muito, admiramos até hoje, que compunha belíssimas canções, e essas canções entravam na roda como... Tudo sobre a lucinéia, asa delta, a lucidez, a lua redonda, a teteia, com toda a sua palidez, iluminou a colmeia, lembrei de você outra vez... Que é uma das canções que a gente tocava dele, tinha Mr. Poder e tal. Como você pretende igualar teu canto? Vê se você me entende, eu não me importo. O que me importa é saber como tá o canto do Sabiá. O que me importa é saber como tá o canto do Sabiá. Essa canção apareceu na roda do Amazém, em 88, era um bar, em frente tinha uma pracinha ali na Rua do Retiro, e nós nos reuníamos de segunda a segunda-feira ali naquele lugar pra tocar violão, bandolim, percussão, era uma coisa... Nós tínhamos um grupo assim, que dava dez músicos, tocando todo mundo junto, cantando em várias vozes, viravam corais, assim, era um show. Bom, meu primeiro grupo foi ainda no... A gente chamava naquele tempo de ginásio, né, que a gente... Na sétima série e tal, fizemos um grupo chamado Filhos do Sol, que era eu com mais um menino lá do... O Cacau, que era da minha classe e tal, e a gente fazia apresentações na escola. Ali eu já tive a primeira banda, foi essa Filhos do Sol chamada. Por conta da banda, inclusive, da escolinha, alguns amigos que a gente tinha lá, a gente formou uma banda, que chamava Jet Set, ó. Felipe Nivolone, Gustavo, o Guto Lucena, que tá um jazzista fantástico, que mora em Portugal, o Michel, que também fazia flauta, que também é um grande músico, música erudita. E a gente formou essa banda, que a gente começou a tocar em bailinhos, festas de aniversário e tal. Aí depois eu fiquei um tempão sem fazer banda e tal, aí fizemos em 87, nós fizemos o Tazueira, que era eu, Claudinei Duran e o Paulinho Silva. Essa banda Tazueira, com essa proposta já de tocar música brasileira, que fosse dançante, que faz parte muito do meu estilo musical, quando eu toquei coisas para as pessoas dançarem. Com 15 para 16 anos, eu formei o Reprise Inédita, junto com o Marquinho. O Marquinho, meu vizinho, Davi Lárez, a gente é amigo desde sempre, a gente, eu peguei, ele pegou alguns amigos dele, que ele tinha umas outras, uma outra banda, eu peguei esses meus amigos, que eram o Gustavo, o Felipe, e a gente formou o Reprise Inédita. Depois do Tazueira, veio o Cordas Vocais, que foi um grupo com o Venâncio, com a Clarina Fasanaro, com o Silvio Lopes, e foi quando eu conheci o Daniel Buzanelli. Trim Transe surgiu numa esquina, em Jundiaí, no bairro da Ponte São João, encontrei o Fofão, ele com um amigo em comum. Eu estava com um amigo em comum, que era o Ulisses, Ulisses Nute Moreira. E eu também, um amigo em comum dele. Kiko, que é um amigo nosso lá da Ponte São João. E aí nos apresentamos, ele me chamou para fazer um show, ele tinha uma banda e estava precisando de um baterista. O Kiko, fofão, esse aqui é o Daniel, ele é baterista. Falei, Daniel, estou precisando de um baterista para o Cordas Vocais. Na época, acho que eu estava sem banda e tal. Você quer tocar com a gente e tal, né, que você tem compromisso? Não, eu quero tocar com você e tal. Peguei e fui, fizemos dois shows, daí pra frente, veio a história da gente se convidar para fazer uma dupla. O projeto acabou e aí o Daniel falou assim, ó, vamos fazer uma dupla? Falei, vamos, vamos fazer uma dupla. Aí virou o Chumbo e Fofão. O apelido do Daniel era Chumbo. Ele também era... Antes de eu conhecê-lo, ele era gordinho, ele tinha o apelido de Chumbo. Depois, quando eu conheci, ele já tinha entrado em uma onda fitness e tal, e já tinha emagrecido. Uma dupla, percussão e vocal. E eu fui com o Tapu, que é um cobrinho meu, nós somos lá com umas meninas e tal, pra ver o som que eles iam fazer. E depois fizemos o trio em transe, com o Emerson Metal. Tinha o Metal ainda, que tocava a batera, o Daniel, se não me engano, tocava a percussão na época. O Emerson ficou algum tempo assim e tal, e em seguida entrou o Claudinei Duran. Isso aí foi tudo em questão de quatro meses, aconteceu tudo, do Chumbo e Fofão, a entrada do Claudinei no trio em transe. Quando eles começaram a tocar, a gente sempre foi Rock'n'Ru, e eu olhei pra cara do Tapu, e falei, o que esses dois estão querendo, fazendo esse som. Aí o Daniel sugiro, tem que ser trio, trio alguma coisa. Porque eu tinha estudado no trio, no Zimbo Trio em São Paulo, na escola do Zimbo Trio, que era uma banda instrumental brasileira muito boa, eu falei, meu, esse negócio de trio dá certo. Eu falei, ah, trio em transe. Eu falei, por que trio em transe? Eu falei, ah, trio em transe, porque a gente gosta do transe e da música. Três pessoas, é pouca gente, é legal, funciona, vamos lá comercialmente, acho que nós vamos se dar bem, vamos embora. E com essa formação, com o Claudinei Duran, nós tocamos um monte de tempo. E aí ele, trio em transe, ele lançou essa e ficou. E esse foi o primeiro contato aí que eu tive, com o trio em transe. Então, daí em 91, que a gente veio pra Jundiaí, começamos a tocar na história do Algodão Brasil, de Paineiras. Eu conheci o trio naquelas inaugurações que tinha o Algodão Brasil, começo dos anos 90. E fazer música ao vivo nessa região aqui, de domingo à tarde, nós conseguimos aglomerar mil pessoas. Eu acho que a própria trio em transe é uma grande influência pra mim, e eu acho que também é uma... O trio foi uma grande influência pra todo mundo nos anos 90, onde o cenário era de rock and roll. Aí começou a virar uma coisa o trio em transe, assim, de... As pessoas conhecerem e gostarem daquilo, porque nós vínhamos na contramão do que estava acontecendo. No começo dos anos 90, era o rock brasileiro estourando, o rock de Brasília, Capital, o Paralamas do Sucesso, o Pleb e Rude. Essa galera estava invadindo as rádios e o Brasil com seu som de rock nacional. E os caras tocando MPB e lotando, né, os lugares. Estão tocando uma MPB dançante. Assim, a banda foi... A própria banda minha é uma... É uma grande inspiração, assim. E aí casei com o Ivan, que é o trim trans futebol clube, aí tocaram no meu casamento, recasamento. Eu costumo dizer que a gente trabalha com música de preto, né, porque a gente ama Gil, ama Djavan, gosta das músicas africanas, então essa... Essa... Origem da música negra que existe na música popular brasileira é o que a gente trabalha até hoje. E a partir daí, virou tudo isso aí que a galera conhece. Você tem uma coisa... Uma coisa swingada já no nome, tanto que o trio, ele chegou a ter oito pessoas e nunca deixou de ser trio em transe, né? E hoje no Delisão a gente segue. E só não vai atrás do trio em transe quem já morreu. A Tailândia dividiu a água pelo seguinte, a gente tinha terminado a banda. Aí aconteceu a oportunidade de nós irmos para a Tailândia e essa oportunidade apareceu para o Daniel Buzanelli. Daí eu recebi isso aí, na mesma hora eu liguei para o cara, marquei e nesse momento, o mais louco é que o trio não existia, foi um ano que o trio terminou. Aí ele chamou a gente, porque em 2003 a gente já tinha aí mais de 13, 14 anos de amizade. O trio nunca foi uma banda de baile, nunca foi uma banda que fez bailes, aqueles bailes de formatura, já tocamos em formatura e tal, mas não era aquela banda de baile convencional. E aí teve variações. A última ficou em cinco músicos, que é essa última formação. Eu, Nando, Pedro, Gambini e Irami. Isso já faz mais de 10 anos. Ao voltar da Tailândia seis meses depois, aí que nós fizemos um outro trabalho chamado Transe Elétrico. Entrou a cantora Maura Pesce, entrou o Fernando Gambini, que está até hoje, entrou o Pedro Ivo, que é percussionista, está até hoje com a banda. Eu toco percussão, estou no Trim Transe há 12 anos. Bom, eu comecei tocando bateria. Na verdade, eu comecei fazendo aula de bateria com o Daniel, que é do trio. Então eu comecei há uns 22 anos, eu acho. O primeiro, o Trim Transe Iumboiando, Transe Elétrico também, que foi quando a gente voltou da Tailândia. E nós fizemos o Transe Elétrico com mais algumas composições voltadas para isso. Era um trabalho que a gente estava gravando o CD. Aí, num problema lá que deu no estúdio, a gente acabou tendo que parar de gravar. E quatro anos depois, a gente fez um DVD com aquela produção que tinha sido começada em 2003, que é o Ver o Futuro. Aí, em 2007, nós gravamos um trabalho, um DVD ao vivo, que é o trabalho que tinha sido começado em 2003. e aí nós gravamos as canções que tinham sido feitas na Espanha, que eu fiz com parceria com o Luiz Campos, com o próprio Antunes, com as pessoas que a gente estava convivendo naquela história. E mais algumas que vieram depois e outras antigas. Fizemos uma readaptação de Sabiá, da Pamonha, tal, tal, tal. E gravamos, então, o Ver o Futuro. E aí o DVD, né, que finalizou com a história do DVD. Participei de todos. Muito gratificante ter feito isso, principalmente o DVD, o último que foi... Tem vezes que eu escuto aquilo lá, eu falo assim, caramba, a gente fez isso mesmo, sabe? Tem cada música bonita lá que fala, caramba. Acho que o trabalho mais legal que a gente fez foi... foi, gosto das músicas cover que a gente toca, mas foi o trabalho próprio, que é o Ver o Futuro, que a gente gravou no Politiama. Mas eu fui, quando eles gravaram, no Politiama, que foi o acústico deles. Eu tenho um CD deles também. Tem uma canção no Ver o Futuro que é muito interessante, chamada Coragem, que essa canção eu compus antes de ir para a Tailândia. Quando eu fiquei sabendo que nós íamos para a Tailândia, fechamos os contratos e tal, aí a gente estava naquela expectativa, como será que é a Tailândia do outro lado do mundo? Eu tive que olhar até no mapa para ver onde que eu ia. Como será que vai ser lá, né? Mas eu sabia que a gente ia morar num bangalô, que era uma ilha, e aí eu e o Paulinho sentados vendo ali uma reportagem de um cara que tinha sido mordido por um tubarão na praia de Boa Viagem. Aí a gente falou assim, um para o outro, poxa, mas que coragem o cara nadar onde tem tubarão, né? Pô, isso dá música. E aí eu comecei a escrever, eu meio que psicografei toda a história que eu vivi depois na Tailândia, que é... Maré de lua cheia, maré de lua cheia, aranha tece a teia no canto do meu bangalô. Eu tava zanzando na areia quando a maré é cheia, a água engrossou. Rebate a água, rebate no vento, o tempo rebate na gente, a gente retrata o desejo, realizar esse sonho, saborear um beijo. Aí vem... surfar nos dentes de um tubarão, coragem, gostar de correr tanto risco, não quero uma vida inteira em branco, viver sem paixão é fugir da maré. Essa finalização até foi do Michel Danone, né? Então eu meio que premonizei aquilo que a gente ia viver lá, aí casando com a notícia da televisão e aí composei... E essa canção faz parte do DVD Vê no Futuro. Então nós temos o trio em trans e uns boiando de 98, o transe elétrico de 93, que apesar de a gente ter parado o projeto, ele gerou um CDzinho com seis músicas, e o Vê no Futuro, que é um CD e DVD, que esse é de 2007. Eu fui e sou fã, eternamente. Bom, trio em transe não dá nem pra falar, né? Não tenho o que comentar, que eu amo todos. Eu fui e sou fã, eternamente. E até o Fofs, eu tô andando hoje, que eu particularmente prefiro chamar de Fofs, que é a minha maneira carinhosamente de chamá-lo. Eles tinham feito 18 anos, o Fofs brincava e falava assim, de maior. Quando a gente fez aí as bodas de prata do trio em transe em 2014, a gente fez o show de 25 anos de existência da banda, que foi no Clube Jundiaense, um clube muito marcante na carreira do trio em transe, nessa história de salões que a gente tocou. E aí a gente fez lá uma apresentação com alguns convidados, pessoas que já tinham passado pela banda e tudo mais. O show dos 25 anos foi muito legal, foi no Clube Jundiaense 7 Central, que marcou muito a nossa geração, a casa do trio. Eu não podia porque eu tava viajando. Com dor no coração eu fiquei. Irami arrasa. Inclusive assim, eu tenho muitas saudades dele tocar um trompete. Eu acho que tinha uns 700 pessoas, eu acho. E todo mundo que tava lá, em algum momento fez parte da história do trio. São, aliás, quase todas as músicas de core, né? Tem músicas que ele canta, que ninguém conhece, que eu conheço. Então eu acho que foi bacana. E eles tocaram, como sempre, com o coração, se divertindo. eles se divertem no palco. Então isso que é muito legal. O Trio em Trans é isso. Então tava todo mundo curtindo muito o show. A energia que tava no lugar tava demais. Um monte de participação especial. Foi fantástico, assim. Foi muito bom. Eu sou teatro e carteirinha. Fico lá na frente. Eu brinco, nós somos as fofoléticas. O Leandro Reis tem as infernéticas, e o Fox tem as fofoléticas. O primeiro CD do Trio em Trans, que a gente gravou em 98, chamava Trio em Trans e Uns Boiando. Por que esse Uns Boiando, né? Uma coisa que rolou legal com o Trio, foi quando eles fizeram um som, lá nas cavernas, no Petar. A gente tem um amigo, que é o Coca Cudeiro, e ele acompanhava muito os shows do Trio em Trans, e num determinado momento, ele levou a gente pra fazer uma apresentação, dentro de uma caverna, lá no Petar, no Vale do Ribeira. Se eu não me engano, eu acho que foi na caverna Morro. Foi na caverna Morro Preto. Aí era o aniversário dele, ele lotou um ônibus de pessoas que ficaram interessadas, e nós fizemos um showzinho acústico, dentro da caverna, a luz de velas e tal. E aí, a hora que ele foi nos anunciar, ele falou assim, agora vocês vão ficar aí com a banda Trio em Trans e um boiando, que sou eu. Eu tô boiando aqui, deixa eles em trans que eu fico boiando. Foi um acústico, foi demais também, foi demais. Exatamente por conta dessa coisa aqui do Trio em Trans, num C3, C4, C5, né? Então, a rotatividade tem uns boiando aí. Depois a gente tirou uns boiando, que fica boa graça. Só entro no jogo porque Estou mesmo depois Depois de esgotar O tempo regulamentar De um lado o olho Diz a folha O que diz o meu nariz Arrebitado E não levo pra casa Então, essa coisa de comemorar 25 anos de estrada, Apesar de não sermos assim Uma banda que explodiu nacionalmente e tal Mas fizemos bastante coisas no Brasil e fora dele É uma conquista, né? 25 anos juntos se aguentando Principalmente eu e o Daniel Buzanelli Que somos os criadores Desde o começo estamos juntos Como eu disse, a gente já teve um atrito uma vez Que a gente ficou um ano com a banda separada Mas voltamos a nos unir pra ir pra Tailândia E dali o trio voltou a tocar junto Graças a Deus, Buda, seja lá quem for Ah, meu, agora todo mundo virou empresário E gosta também do que está fazendo Eu acho que daqui 25 anos Mais 25 anos o trio vai estar junto Se a gente estiver vivo A gente vai estar tocando até A gente vai tocar a pamonha banhar Eu vi o índio enrolando a pamonha de bengala Talvez fazendo um show num asilo Eu acho o seguinte O trio em transe na verdade está na melhor fase do mundo Porque todo mundo agora curte Então hoje o que importa pra gente É nós estarmos juntos como família Como irmãos, como amigos, como músicos Então Se durarmos mais 25, mais 30, mais 40 Estaremos tocando Então, pô, tem show A gente se encontra, vai, toca e curte Sai cada show um melhor que o outro A impressão que eu tenho é que esses músicos Que hoje tocam junto do trio em transe Esses amigos, esses irmãos Que viramos irmãos, né? O único projeto que a gente comentou daqui pra frente É relançar esse CD, esse DVD Com algum show num lugar Ou com umas músicas diferenciadas Não sei, fazer alguma novidade nesse sentido A gente virou irmão A gente tem uma irmandade Enquanto nós vivemos A gente vai tocar junto Até começar a morrer um ou outro Que nem o MPB4 acontece Então o projeto mais próximo é esse E também não parar de tocar Eu acho que Uma canção que marcou bastante Esse lado B do trio em transe Que a gente sempre tocou Uma canção chamada Mistério do Planeta Que é do Moraes Moreira e Galvão Foi gravado por Novos Baianos Cantado por Paulinho Boca de Cantor E ela Retrata bem como a gente é do trio em transe Porque Todo mundo é Todos os Componentes do trio em transe Eles são Como são Sem máscara Vou mostrando como sou E vou sendo como posso Jogando meu corpo no mundo Andando por todos os cantos E pela lei natural dos encontros Eu deixo e recebo um tanto E passo aos olhos nus Ou vestidos de luneta Passado, presente Participo sendo o mistério do planeta O tríplice mistério do estope Que eu passo por em sendo ele E no que fique em cada um No que sigo o meu caminho E no ar que fez Que assistiu Abra um parênteses Não esqueça Que independente disso Eu não passo De um malandro De um moleque do Brasil Que peço e dou esmolas Mas lendo e penso Sempre com mais de um Por isso Ninguém vê minha sacola Bem isso Aplausos 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 Você conferiu a última parte Do Doc Bandas Mas em breve Tem mais documentários Aqui na tela da TV A gente se vê Até lá